Bem pessoal, tenho aqui só um update a dar em relação ao Xiaomi WowStick, é que aparentemente para aparelhos que tenham um aperto um bocado mais forte não vai servir, mas eu estive a testar com o portátil da Xiaomi, o Air 13, e com esse serviu, portanto o que dá a entender é que realmente isto será para trabalhos mais delicados, para este cenário funcionou, é só para dar um update, que numa primeira apreciação realmente não pareceu ser muito bom e não é, não tem um motor muito forte, mas por exemplo para o aparelho da Xiaomi já conseguiu abrir sem problemas, e pronto fica só aqui então um pequeno update, uma espécie de vlog, para dizer que já estou ligeiramente mais contente, mesmo assim ainda não é uma ferramenta para todo tipo de trabalhos, continue por aí e até à próxima!